Movimento bom Periguete, seu movimento é muito bom Vai babando minha piroca com batom Periguete, teu movimento Teu movimento é muito bom 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 Periguete, seu movimento é muito bom Vai babando minha piroca com batom Periguete, teu movimento Teu movimento é muito bom 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 Movimento bom Periguete, seu movimento é muito bom Vai babando minha piroca com batom Periguete, teu movimento Teu movimento é muito bom Vai babando minha piroca com batom Periguete, teu movimento é muito bom Periguete, teu movimento é muito bom Teu movimento é muito bom Teu movimento é muito bom Teu movimento é muito bom